É antigamente cipomânica, só que a maioria é desconhecida, eu consegui duas espécies nativas, esse é um outro de frutos maiores, o tomatinho não é verde, mesmo maduro, só que dá o dobro desse, maior, o sabor semelhante, mais ácido, mais ácido, muito bem, então vamos lá, como é que é o, tá rolando aí, né? Tá, como é que é o nome dele, esse é o tomatinho do mato, né? Esse é o tomatinho do mato, ou bago de viado, bago de viado, aí o nego não vai gostar, é, Otto? Se o viado, o animal da mata, o viado campeiro, o viado da mata, ele come frutos, bem como o pati, a faca, a afinidade de animais, que ele é um fruto duro, então o pássaro não come esse fruto, é mais animais, mamíferos, que procuram frutos caídos, no chão, que ele cai da, da planta e termina de madurar no chão, quando ele tá maduro, ele fica bem assim, mole, né? Daí você, a morde, ele estoura. Exatamente, faz um ploque, né? Estoura e espirra, não. E é uma arvoreta, né? Vocês podem ver que, é, não é tão grande, e o interessante dela, né, Otto, é que ela, ela não é uma planta de sol pleno, uma planta plantada na sombra, meia sombra, né? Exatamente, vai bem na sombra, talvez até numa divisa de lote, né, que pega sombra, você pode plantar ela. Sim, exatamente. E muitas vezes a gente tem um espaço que, de sombra, quer por alguma coisa, né? Eu acredito que ela deva produzir, que toleram, né, Otto, exatamente. E eu acredito que ela deva produzir muito bem em vaso também, né? Também. O sabor dela eu achei muito bom, né? É aquele azedinho doce também, que vocês sabem que eu adoro. E o Elton tava falando aqui que ele também usa muito ela na cozinha. Na cozinha. Né? Esse fruto, você corta ele, tira a polpa, como se fosse maracujá, faz o suco da polpa, e essa casca aqui, coloca numa forma com azeite e seca ele igual tomate seco. Sim. Então ele usa como um apelitivo. Muito bem. Ou pode usar na comida, como um pico. Sim, entendi, como um creme. Um sabor totalmente novo. Né? Deve dar um doce muito bom também. Eu vou levar alguns aqui pra patroa treinar, tentar fazer algo, né? E, olha, mais uma que eu não conhecia. Hoje foi um espetáculo aqui. Inclusive, eu recomendo pra vocês que já viram o Elton, liga pra ele. O Chulé vai pôr aqui o contato dele do site. Pode pôr, né, Elton? Pode pôr. O contato do site dele. Não sei se o telefone dele também. Entre em contato com ele. Agende a sua visita, é claro, né? Não chega aqui de surpresa, porque às vezes você pode nem encontrá-lo, né? Às vezes não tá por aqui. Mas agenda uma visita com ele. Venha aqui conhecer a coleção dele, que com certeza vocês vão ficar impressionados, cara. Tanto com a diversidade de plantas, quanto com a pessoa. Cara extremamente bacana, que vai te passar uma sabedoria, conhecimentos e te deixar provar, né? Fazer uma degustação de coisas que vão te deixar realmente impressionados e impressionadas. Vale a pena, viu, galera? E é isso aí, né, seu Elton? Vamos comer, terminar comendo aqui, porque tem mais coisa pra gente ver, né? Tem. Morre de vontade aí, galera. Ó, ó, ó. Até já, já. Tchau. Tchau. Tchau.